Oi gente, beleza? Vamos começar a nossa segunda etapa do nosso cronograma capilar. A segunda etapa é a etapa de nutrição. Gente, lembrando que a nutrição ela devolve os lipídios, a gordura boa e a oleosidade para os nossos fios, tá? É muito fácil de você saber se o seu cabelo tá precisando ou não de uma nutrição. É só você reparar se ele anda muito poroso, sem definição e sem brilho, tá? Se o seu cabelo tá com essas características, invista numa nutrição. Agora eu vou falar pra vocês os componentes que vocês podem tá olhando no produto pra ver se ele é um produto nutritivo ou não. E os componentes são óleos vegetais, manteigas vegetais, tutano vegetal ou de animal, ceramidas e entre outros. Então são esses os componentes que vocês podem tá procurando no rótulo das embalagens pra ver se é um produto realmente nutritivo, né? E agora a gente vai falar sobre os ingredientes caseiros, que eu acho que é a parte mais querida aqui de todas nós, né? Vamos lá pros ingredientes caseiros, gente. Abacate, óleo de coco, manteiga, seja de carité, de cacau, azeite de oliva, leite de amêndoas, óleos vegetais como girassóis e de uva. Gente, nesses óleos vegetais não entram reparadores de pontas, porque os reparadores de pontas normalmente não são óleos vegetais, eles vêm com silicone, com algum produto ali a mais, entendeu? Então não usem reparador de pontas como um óleo vegetal pra você fazer a sua umectação, tá? O reparador de pontas, nesse caso, vai servir como uma maquiagem, pra maquiar o seu cabelo e não tratar o seu cabelo. Então tem que ser óleos vegetais, tá? Eu vi também que tem muita receita com creme de leite. E eu andei pesquisando pra saber se realmente pode usar creme de leite, enfim. E eu vi, gente, pelas minhas pesquisas, que não é ideal a gente usar o creme de leite no nosso cabelo, seja pra hidratação, nutrição, para o que for. Porque o pH do nosso cabelo, ele tá entre 4 e 5. E pelo que eu li, o pH do creme de leite, ele é mais alto. Então o creme de leite, ele vai fazer com que as cutículas dos nossos cabelos fiquem abertas, não que se fechem, tá? Então assim, não é ideal. Eu já fiz uma vez usei o creme de leite no meu cabelo. Realmente ele deixou meu cabelo macio, com aquele aspecto de cuidado, né? Mas por que que ele dá esse efeito? Por causa da gordura que existe no creme de leite. O creme de leite, ele é rico em gordura, né? Então é essa gordura que dá essa sensação nos nossos cabelos. Mas o ideal mesmo é que você não use o creme de leite, tá bom? Bom, agora vamos lá pra nossa receita. Antes de tudo, eu já comecei o meu tratamento, eu já comecei a minha etapa. Passei da manhã, assim que eu acordei, eu apliquei azeite de oliva no meu cabelo, que inclusive tá aqui agindo, ó. É sempre bom, se vocês puderem fazer uma umectação noturna, que é você passar o óleo quando você vai dormir, e dormir com óleo na cabeça e só retirar no outro dia. Eu não gosto muito de fazer isso, porque me dá agonia e eu não gosto, então eu prefiro acordar um pouquinho mais cedo, aplicar óleo, arrumar a casa e depois sim eu dar continuidade ao meu tratamento. Inclusive, essa umectação aqui que eu fiz agora no cabelo, ela vai servir como meu pré-pull. Inclusive, eu fiz um vídeo explicando tudo sobre pré-pull, que eu vou deixar aqui nos cards, se caso vocês quiserem dar uma conferida melhor. E agora vamos lá pro antes do meu cabelo. Olha, gente. Gente, esses dias, como tá muito quente, muito quente, inclusive se vocês escutarem algum barulho é o meu ventilador, tá? Esses dias, como tá muito quente, eu tô molhando meu cabelo, molhando, 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 e assim, pego uma quantidade mínima de creme, passo no cabelo todo. Não tô gastando meu tempo com finalização, porque eu sei que no outro dia eu vou querer molhar o cabelo. Não compensa eu gastar produto fazendo a finalização, sendo que depois eu vou lavar, então. Eu tô tocando meu barco assim. E olha só, gente, esse é o meu cabelo, ele tem duas texturas, né? Ele é totalmente cacheado, com a raiz lisa, mas aqui atrás, vou tentar mostrar pra vocês, ó, aqui atrás, gente, ele é totalmente liso. E não é porque o meu cabelo tá curto, não, porque eu já tive cabelo longo até a cintura, quase chegando no bumbum, entendeu? Mas é porque ele tem duas texturas mesmo, ó, aqui ele é totalmente liso, gente. Olha só. E eu sofro com isso, viu? Ó, gente, então ele tá assim. E bora lá pra nossa receitinha caseira. Então simbora, gente. Eu usei três tampinhas de leite de coco, três colheres da máscara opcional de vocês, e também vocês podem colocar uma colher de óleo vegetal. Eu não coloquei porque o que eu tinha, eu passei no cabelo, né? Fiz a omectação. E aí eu acabei usando esse mix de vitaminas, que é a castanha da Índia, coco e babosa. Ele serve tanto pra nutrição, hidratação, quanto revitalização. Depois é só misturar e aplicar uniformemente no cabelo. Já enxerguei meu cabelo, eu usei esse shampoo aqui da Preceme, ó. Ele é baixo por mais nutrição, por isso que eu usei ele, porque ele tem uma pegada mais nutritiva. E eu sinto que ele limpa muito, muito, muito bem o meu cabelo. Ó, a textura dele é assim, ó. Parece uma teia, sabe, ó? Vamos para a aplicação da nossa nutrição. Vamos para a aplicação da nossa nutrição. Vamos para a aplicação da nossa nutrição. Gente, vocês viram que fica uma mistura bem molenga Tá bem líquida Então cuidado pra vocês não fazerem uma melequeira Como eu fiz Então é isso, eu vou deixar aqui a receita agindo por alguns minutos E já já eu volto Gente, eu já enxaguei meu cabelo Eu usei esse condicionador aqui que eu usei na etapa de hidratação Eu não usei um condicionador nutritivo porque eu não tenho aqui em casa Então eu usei ele Gente, ele tem uma textura que lembra muito máscara, sabe? Máscara de tratamento, olha só Ele é bem consistente Então ó, o meu cabelo ficou assim Tá bem brilhoso E bem macio Gente, outra forma também de vocês estarem usando o leite de coco no cabelo É fazer uma omectação com ele Pega ele puro, passa no cabelo antes de lavar Faz uma omectação lá E depois lava novamente, tá? Agora eu vou finalizar meu cabelo como de costume E já volto com o resultado Então gente, esse foi o resultado Pra finalizar eu usei esse creme aqui da SUPOWER Que inclusive já tem resenha dele aqui no canal, tá? Gente, tá muito macio Muito macio mesmo E muito brilhoso Eu tinha o secador pra dar mais uma secada e um voluminho a mais Mas ele continua muito brilhoso, gente Eu amei, gente Eu amei, 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 amei O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo pra mim saber Então gente, pra finalizar Eu finalizei mesmo só com creme Só que vocês também tem a opção de usar um óleo aí Que vocês tenham antes do creme Então vocês aplicam o óleo nas pontas Não apliquem na raiz, tá? Eu gostei muito do resultado Não perca o vídeo da próxima segunda Que será a nossa terceira e última etapa Que será a etapa de reconstrução E eu vou confessar aqui pra vocês Que a etapa de reconstrução Ela é uma favoritinha no meu coração Pode não ser pra muitas meninas Mas eu gosto muito dela Então é isso, gente O vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Das dicas Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo do canal Tchau, tchau 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 Tchau